Bom dia, Padre Senhor Jesus, estamos aqui nesta manhã mais uma vez para a glória do Senhor, nesta manhã maravilhosa, nós vamos falar um trecho da Bíblia que está no Salmo 139, vamos ler. Muito bem, até aqui só, nesta manhã eu quero falar para você um assunto muito interessante da Palavra de Deus, e usando esse texto do Salmo 139, a gente vai definir algumas coisas que é importante para que a gente aprenda com o Senhor nesta manhã. Eu quero falar sobre três perguntas de Deus para a nossa vida. Na verdade, irmãos, a nossa vida é cheia de perguntas e muitas vezes sem respostas. Uma das perguntas que às vezes a gente fala é por que eu nasci, por que eu existo, para onde eu vou, o que eu vou fazer da minha vida, não é? São perguntas que às vezes ficam sem respostas e nós não sabemos o que fazer. Para onde eu vou? Será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Para onde eu vou? Que caminho tomar? Que decisão fazer nesse tempo presente? Bom, a primeira pergunta que eu quero fazer é o que somos para Deus? Imagina você perguntando isso, o que eu sou para Deus? O que eu sou para Ele? Será que eu sou um mau alimento? Será que eu sou bonzinho? Será que eu sou agradável a Deus? Será que não? Será que eu agrado a Deus? Será que não? Como é que Deus nos vê? Deus olhando para você, como é que Ele te enxerga? Será que Ele enxerga você como uma pessoa ruim, uma pessoa egoísta, egocêntrica? Como é que será que Deus te enxerga? Como é que Deus nos enxerga nesse tempo que estamos vivendo? Bom, o que somos para Deus? Essa é uma pergunta muito importante. Porque a Bíblia diz que nós podemos ser alguma coisa. A palavra do Senhor fala que Deus criou o homem segundo as suas imagens e semelhanças. Mas nem todos são filhos de Deus. Para ser filhos de Deus, nós precisamos aceitar a Jesus como o Senhor e Salvador na nossa alma. Assim, lá em João 1,12 fala isso. Para que possamos ser filhos de Deus, precisamos aceitar a Jesus. Muito bem, o que é que eu faço para Deus? Eu lembro de um episódio que Cornelius era um homem de oração. Ele contribuía com as suas esmolas e Deus recebia as suas orações e as suas esmolas estavam diante dele. Então, o que é que eu faço para Deus? Será que o meu trabalho, a minha evangelização, o meu fruto do Espírito, aquilo que eu faço para Deus, agrada a Deus? Imagine de você pensando assim, o que é que eu posso fazer para Deus? Será que a minha contribuição, tudo o que eu faço, agrada a Deus? A minha vida com Deus, ela é bonita, ela é boa? Será que o meu testemunho, será que o meu viver, será que o meu dia a dia agrada a Deus? O que é que nós somos para Ele? Imagine você e comece a pensar, pense na sua vida, pense no seu dia a dia, como é que é o seu levantar, o seu deitar. Davi fala que de longe o Senhor conhece os nossos pensamentos. Ele sabe quais são os nossos pensamentos. E Ele sabe cada momento da nossa vida, desde o levantar até o deitar. Então, imagine você, o que é que nós somos para Deus? Será que somos pessoas ignorantes? Será que somos pessoas que agradam a Deus? Será que a nossa vida, nosso testemunho, agrada a Deus? Pense nisso. Essa é a primeira pergunta que eu tenho para nós nessa manhã. Pergunta que Deus faz ao nosso coração. O que somos para Deus? Responda você mesmo. Baixe a cabeça, faça uma oração. Responda, fala a Deus. O que é que eu sou para Ti? Quem sabe você seja um homem, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher, um homem de oração. Mas responda você mesmo, fala a Deus. A segunda pergunta é a seguinte. O que Deus é para mim? A primeira pergunta foi como somos para Deus. A segunda, o que é que Deus é para mim? Muitas pessoas têm tentado de modo errada sobre a pessoa de Deus. Algumas pessoas acreditam que Deus é alguém tão distante que não pode ser trocado. Que não pode conversar. Ah, Deus não conhece o meu coração. Ah, Deus não pode fazer isso, aquilo, outro. Porque Deus está tão distante de mim. Mas o que será que Deus é para mim? Algumas pessoas acham que Deus é como um policial implacável. Que Ele tem na sua mão um cacetete. E Ele é implacável. Ele fica lá do céu olhando, observando a gente. E à medida que a gente erra, à medida que a gente comete pecado, Ele é aquele policial implacável, que não perdoa, que não tem amor. Ele é implacável. Ele pune os seus filhos com as doenças, com as adversidades na vida. Então eles falam assim, ah, Deus, Ele é um ser implacável. Eu fico olhando, uma vez eu estava num ônibus, conversando com uma senhora, e ela falou assim para mim, eu não gosto do Deus do Velho Testamento. Porque o Deus do Velho Testamento era um Deus implacável. Um Deus que mandava matar crianças, jovens, velhos. Era um Deus que não perdoava, que não tinha amor, entre aspas, com as pessoas. Porque Ele mandava matar sem dó. Então para muitas pessoas, Deus é assim, um ser implacável. Que Ele não perdoa, que Ele manda matar, que Ele destrói, que Ele fica olhando do céu com o seu cajado. E quando a pessoa erra, Ele machuca sem dó. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala que Deus é assim. A Bíblia diz que Deus é amor. E o seu coração é que todos se salvem, que todos sejam felizes e que Deus nos abençoe. Outra questão também que eu acho interessante. Muitas pessoas acham que Deus é como um velhinho de barba branca, que está no trono, como o Papai Noel, querendo dar presente às pessoas e abençoar as pessoas. Um velhinho que tem bons conselhos, que tem boas palavras, é aquele velhinho de barba branca, né? Que está pronto a ajudar o ser humano. Não, Deus não é um velhinho de barba branca. A Bíblia diz que Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem, adorem o Espírito em verdade. Outras pessoas acham que Deus é um ser distante, impossível de serem tocados. Então as pessoas têm medo de orar, porque Deus está distante, que Deus não responde as suas perguntas. Mas Deus não é assim. Deus, Ele veio através de Jesus para que o homem conheça Ele, para que o homem saiba que Deus existe. A Bíblia fala que Deus amou o homem de tal maneira que Deus, seu Filho no gênero, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida interna. Então Deus não é um ser intocado. Claro que Ele é Espírito, mas nós podemos conhecê-Lo, podemos tocá-Lo no sentido de aprender com Ele. Porque Jesus falou, aquele que vê o Pai também vê a mim. E a Bíblia fala que Jesus é maravilhoso, o conselheiro de Deus. Deus pode, porque não é o Deus conosco. Então na pessoa de Jesus, você pode conhecer a Deus, conhecer o maravilhoso amor de Deus, porque Deus não é um ser intocado. Conheça o Jesus, conheça o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Algumas pessoas também pensam que Deus é um homem violento, que está pronto a matar, a destruir o ser humano. Não, Deus não é assim. Deus é diferente. A Bíblia diz que Deus é amor. Que você possa pensar nisso. O que Deus é para mim? Pense, será que Ele é um policial implacado? Um velhinho de barba branca? Um ser distante do caso? Um homem violento? O que Deus é para você? Pense nisso. Responda para você. A terceira pergunta. A terceira pergunta é muito simples. O que eu faço para Deus? Agrada a mim ou agrada a Deus? Imagine você. O que eu faço para Deus? Agrada a mim ou agrada a Deus? O que é que eu faço? Imagine. O que é que você faz para Deus? Agrada a você mesmo ou agrada a Deus? Muitas vezes a gente fica pensando que estamos agradando a Deus, mas de fato nós não estamos agradando a Deus. Muitas vezes as nossas obras, o nosso caminhar, o nosso pensar não agrada a Deus. Mas será que eu faço? Está certo? O que é que agrada a mim? Muitas pessoas acham que elas estão agradando a Deus, mas elas estão agradando a Ele mesmo. Está longe do que é agradar a Deus. Então que você nessa manhã tenha esse propósito. O que eu faço agrada a mim ou agrada a Deus? O que é que mais agrada a Deus? O meu comportamento? A minha vida? O meu testemunho? O meu pensar? O meu levantar? O meu agir? O que é que agrada a Deus? Imagine você e comece a pensar na tua vida. Será que o nosso dia a dia agrada a Deus? O nosso palavreado? A nossa boca? Será que o que nós falamos agrada a Deus? Será que a nossa vida como pai tem sido um exemplo para outras pessoas? E isso tem agradado a Deus? A Bíblia diz aqui no Salmo que Deus conhece o meu sustentar, o meu levantar, o meu de longe Ele conhece. O que é que eu agrado a Deus? O que eu sou para Ele? O que é que nós somos para Deus? Que nessa manhã você possa repetir na tua vida, meu amado, meu irmão em Cristo Jesus, e descubra o que é que somos para Deus. Descubra o que Deus é para mim. Descubra o que é que eu faço para Deus. Agrada a mim ou agrada a Deus? Que você possa desfrutar dessa manhã tão gloriosa e descobrir em você mesmo quais são as coisas que eu faço para Deus que agrada a Ele e as coisas que não agrada. Ele nos ajuda a carregar a cruz Ele nos ajuda a carregar a cruz e até a chúng em a carregar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto